Um milhão de visualizações no YouTube Isso é simplesmente um número Muitíssimo grande para um canal desta proporção Primeiramente, fala galera, aqui é o Vlog Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E hoje estou com essas três perfeições aqui A Santíssima Trindade, certo? Uma placa de 500 mil gerações Uma placa de 5 mil inscritos E uma placa, a nossa novíssima placa De 500 mil gerações Só que do meu canal secundário Que é do canal LV Produções Primeiramente, antes de tudo, inscreva no canal, garante seu like Veja o vídeo até o final, pois isso é de extrema importância E me siga no meu Instagram, pois eu postei já uma foto Com essas três perfeições lá no meu feed Então vai lá, depois que esse vídeo acabar Já me segue, vai lá ver meus stories Pois grande parte do conteúdo que eu não posto aqui no YouTube Eu posto lá no meu Instagram Então cola lá, veja meus stories E curta as minhas fotos, pois tem foto lá De muitíssima qualidade Como a foto que eu tirei hoje Molecada, o vídeo de hoje é um vídeo de agradecimento, certo? Porque nada disso daqui, certo? Nada disso seria possível sem a ajuda de vocês Vocês acreditaram nesse menino aqui Vocês apoiaram esse menino aqui Vocês estão comigo diariamente, certo? Nessa batalha que é tão difícil Que é poder crescer na internet Vocês estão me apoiando muitíssimo Vocês estão comigo diariamente Vocês me ajudam muito Vocês não tem noção o quanto vocês me ajudam Vendo os meus vídeos, se inscrevendo no canal Assistindo até o final Vocês me ajudam muito fazendo isso Vocês estão fazendo meus sonhos para na realidade Que é simplesmente poder tornar-se um YouTuber Certo, molecada? Bom Eu não sei o que falar Eu ainda não caiu a ficha, sabe? Porque na saída desse vídeo Nosso canal, o canal Leo Vlogs Simplesmente bateu 700 mil visualizações E na saída desse vídeo O canal LV Produções bateu 500 mil views Por isso que temos essa placa aqui Então, somando aí Nós temos aí mais de um milhão de visualizações No YouTube Temos um milhão e duzentas mil views Isso daí é muita coisa, molecada Sério Muita coisa Somando meus dois canais São mais de um milhão de views E eu só tenho que agradecer a vocês Hoje, graças a Deus Graças, obviamente, ao Papai do Céu Nossa Senhora Aparecida Estão me abençoando muito, certo? Isso aqui, para mim, é uma bênção É uma coisa que eu nunca sonhei conquistar E hoje eu estou conquistando, certo? Isso aqui é, para mim, praticamente um sonho Isso aqui é surreal, certo? Por isso que eu faço questão De fazer placas Para todo dia que eu acordar Eu olho minhas placas Eu lembro que aquilo aqui E isso daqui, ó Isso daqui, para me conquistar Foi sofrido, foi ralado Precisou de muita determinação Muito trabalho duro Um noitezinho claro Certo? Para isso daqui Um dia ser concretizado Então, eu sou muito grato a Deus Obviamente Deus em primeiro lugar E eu sou muitíssimo grato a Ele Pois nada disso Era possível, molecada 500 mil views 500 mil views 5 mil inscritos Agora, se Deus quiser Nós iremos bater 4 mil inscritos Num canal LV Produções Futuramente 5 mil inscritos Num canal LV Produções Aí terá mais uma placa Que aí sim é para finalizar Serão 4 placas 2 de 5 mil inscritos E 2 de 500 mil inscritos Certo? E eu tenho credo, molecada Nosso canal está pegando Proporções gigantescas Certo? Estão fazendo Muitíssimas impressões por mês O canal LV Produções Que é meu canal secundário Tá? Simplesmente É visto por mais de 29 países Praticamente 30 países Diferentes por mês E aqui no canal principal Nós somos vistos Por mais de 52 países Fazendo aí a soma Simplesmente, molecada Nós estamos sendo vistos Por 90 países Tá ligado? Tipo, 80 países Porque depende muito É de mês pra mês Tem mês que a gente paga mais Tem mês que a gente pega menos Mas em cerca de 80 A 90 países Que me vê Sabe? Isso aí é muito louco pra mim Eu tenho 17 anos Isso mexe bastante com a cabeça Às vezes eu paro e falo Caraca Olha tudo isso que eu conquistei Se Deus quiser Com a ajuda de vocês Com a benção do Papai do Céu Eu vou conquistar muito mais Ao contrário que muitos pensam Que eu simplesmente Consegui tudo isso Que eu consegui Do dia pra noite Está completamente errado Eu tenho 5 anos De plataforma, molecada E isso daqui É decorrente de Muitíssimo trabalho duro Muita discriminação E muita fé Muita fé mesmo, molecada Porque isso daqui Eu nunca consegui Sequer sonhar Que eu poderia conquistar Tudo isso aqui Molecada Tudo que vem fácil Vai fácil Isso daqui Não veio fácil Isso daqui Não veio fácil De forma alguma Então assim Se você como eu Tem o sonho De ser youtuber De ser influenciador Se você tem algum sonho Sonho de ser médico Bombeiro Policial Atleta Você tem algum sonho Você já sabe O que você quer pro futuro Calma, calma, calma É sério Não precisa se desesperar Eu não sei o que eu vou fazer Calma Você vai encontrar algo Que você goste Que você se encontre Mas assim Se você tiver um sonho Não sei Dar uma casa pra sua mãe Dar um carro legal Pro seu pai Eu tenho esse sonho De dar uma goma legal Pra minha mãe Dar uma casa legal Pra minha mãe Dar um carro legal Pro meu pai Eu tenho esse sonho Entendeu? Dar um monte de brinquedo Pro meu irmão Dar uma oportunidade Muito melhor Do que meus pais já me deram Meus pais me deram Uma oportunidade de vida Muito boa, né? E obviamente Eu quero retribuir, molecada Eu quero retribuir Então eu tô correndo atrás Tô tentando fazer dar certo É difícil É difícil É difícil É sofrido Sofrido pra caramba Mas eu tenho que manter Com a cabeça erguida Eu não posso ficar aqui Falando Olha como que é difícil Não sei o que É difícil É Mas também eu não posso Ficar aqui me intimizando Porque Sério Se você tem um sonho Pega e corra atrás Ninguém vai fazer isso aqui Pra você Ninguém Ninguém Se você tem um sonho De ter uma placa Se você tem um sonho De ter um carro Na casa Corre atrás Trampa Trampa Corre atrás Do seu sonho Ninguém vai fazer isso aí Por você Todo mundo E não fica se comparando Com os outros Por favor Não faça isso Eu já fiz isso Daí É extremamente ruim Pra sua pessoa Você só acaba Se corroendo Não se compare com ninguém Ouviu? Não se compare com ninguém Isso aí eu aprendi Com o youtuber Renato Garcia Será que um dia Eu vou ter a oportunidade De conhecer ele? Se Deus quiser Eu vou ter a oportunidade De conhecer o Renato Mas eu ouvi ele falando Isso aí uma vez E os hunters Falam bastante isso Cada um Tem a sua timeline De vida Mas assim Léo Gente Cada um tem a sua timeline Cada um Tá fazendo o corre De um jeito Tem gente Que vai demorar Muito tempo Pra conquistar Os seus sonhos Tem gente Que vai conquistar Extremamente rápido Isso é a timeline A timeline da vida Sempre vai ser assim É inevitável Tudo no tempo De Deus Gente Então tipo assim Não adianta Você pegar e se comparar E falar Nossa esse moleque aí De não sei tantos anos Já tem carro Já tem casa Já é bem de vida Para de se comparar com ele Essa aí é a timeline dele Da vida dele Entendeu? Agora vamos correr Atrás da sua Entendeu? Vamos correr atrás da sua Vamos correr atrás da sua Timeline Cada um tem um tempo Tem gente que vai demorar Muito tempo Para conquistar uma coisa Tem gente que vai conquistar rápido Tem gente que vai demorar Mais ou menos E isso é a vida Gente Entendeu? Tem gente que vai demorar Anos para subir de carga Tem gente que vai subir De um tempo para outro Entendeu? Vocês tem que entender isso Não se compare com os outros Então se você tem um sonho Corre atrás Corre atrás Faz Faz o que você tiver que fazer Só seja humilde Seja humilde Obviamente Humildade em primeiro lugar Gente Seja humilde Coloque-se no lugar Da outra pessoa Também E não pise em ninguém Se você quiser Alcançar o topo Certo? Não pise em ninguém Não pise em ninguém Pois você nunca vai conseguir Alcançar o topo Pisando nos outros Entendeu? Humilhando os outros Nunca Nunca que você vai conseguir Alcançar o que você quer Se você fizer maldade com os outros Ficar pisando nos outros Então Seja humilde Tenha fé E faça O seu Corre Faça o seu Corre Porque ninguém Vai fazer por você Eu sou o Leovlogs E eu venho aqui Agradecer por mais uma Meta conquistada Não só minha Porque esse aqui é nosso Pois sem a ajuda de vocês Nada de vez seria possível Vocês são minha família Vocês estão aqui comigo Todos os dias A gente É uma família Todo mundo juntos Tá bom? Eu tô apaixonado É sério E é isso gente Se inscreve no canal Obrigado por ter me assistido até o final Corre lá no Instagram Vai lá curtir a nossa foto Que eu tirei aqui Com a Santíssima Trindade E comenta um pouquinho lá Comenta o que você quiser lá nos comentários Que eu vou dar like Vou responder E é isso gente Obrigado por tudo novamente Sou eternamente grato Se Deus quiser Novas placas irão chegar E é isso Obrigado por tudo Eu sou Leovlogs E até a próxima Tchau Então Tchau E aí E aí iji E aí E aí E aí E aí Foi E aí E aí E aí E aí Obrigado.